Dia de luz, festa de sol e o baquinho desliza O macio azul do mar Tudo verá o amor ser fácil O baquinho coração que desliza separar Sua amintação, nossa canção Vai saindo deste mal que eu sou Vejo o mar, que luz te acha tal Azuis Eu vou arrumar, desmaiar o sol e o baquinho desliza E a vontade de cantar Sobre o azul e reastra o sol e o baquinho coração Estes liza na canção Tudo isso eu faço e tudo isso equal Trais como a gama de verão Então, vejo o mar Estes dias estão ouçam Banner ou oleも Pongal bile Favourite A sauce Pongal Af像 Pongal Favourite läng A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL